Calma, 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 eu tô correndo atrás do coo, tô correndo aqui ó Viatura tá correndo atrás do coo, viatura tá correndo atrás do coo Viatura tá correndo atrás do coo Vem cá, coozão, cê quer brigar? O coo tem uma... Matei o coo, matei o coo, queridão! JÁ! Fala galera, começa contigo, aqui falou o Nitro, dessa vez por ouvir a vocês Muito divertido de Survival Point, é a série que vocês amam Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, segue nas minhas redes sociais E também se inscreve no canal que é muito importante, só que ainda mais importante Você ativar o sininho pra receber as notificações aqui do canal Porque temos vídeo todos os dias às 11, às 14 horas, às 18 horas aqui no canal Ok, meu queridão? Então você passa aqui e assiste, que é muito importante E você vai adorar, eu prometo, pra você E hoje estamos aqui no Survival Point Pra quem não sabe, o Survival Point, basicamente é um minigame onde a gente tem que estar com nossos amigos aqui Tem que se enfrentar, e quem conseguir mais pontos com o Kill Basicamente vai ganhar itens supremos, assim, vai poder derrotar o outro E no último dia vai decidir quem é o melhor de todos E o meu parceiro, o meu time, é o Dona Belo E aí, Dona Belo? Dona Belo, Orinja, Nitrão, se a gente... Hum? Se a gente o quê? Como é que é? Se a gente não ganhar isso aqui, a gente não é melhor dupla Ah, queridão, você tem dúvida se a gente é maior... A gente já foi dupla, Dona Belo? Já, né? Na verdade, não A gente já foi dupla Tudo tem uma primeira vez, Nitro Mas, Dona, a gente já foi dupla Acho que não, só em hardcore A primeira não foi dupla, nós? Ah, nunca teve dupla Ah, é mesmo, era sozinho Não lembra, galera Viajei, viajei Tá, e olha, dessa vez a gente tem aqui o Fanguild Pra quem não sabe, basicamente é um livro onde você consegue ter habilidades especiais Mano, a gente já pode ter uma habilidade especial, não? De inicial Ahn, dá pra você ter sim, mano Uma kit Dá pra você ter pra caramba, que é o Ocelote É, mas só que é melhor a gente não usar ele não, né? Aqui ó, aqui ó Já tô com ele, já tô com ele aqui Dá pra usar, pô Já ativa ele aí, eu vou... É, mas porque a gente perdeu o livro Mas tem que ficar andando com o livro? Acho que não precisa ficar andando com o livro Não, precisa Meu Deus do céu, gente Precisa Precisa? É, acho que... Ahn, não sei Pera aí, deixa eu ver se eu jogar o livro fora Deixa eu ler, eu vou... Ah, não precisa não, precisa não, Donnie Precisa não Olha Inquirível, incrível Tá, é porque o Donatella teve o plano de guardar as coisas aqui, tá ligado? E, Donnie, tem um problema Grande Qual o problema? Senhor Educoff e senhor Tiff Gameplay tá do lado Mano, na verdade é o Enei o... Não, 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 não Ali do lado do quarto ali tá o Edu e o Tiff, que eu tô ligado Ah, a gente tá tipo num lugar bem... Mano, tá num lugar perfeito, velho É só que o Duro aqui não tem Lucky Block É, aqui não tem nada de Lucky Block Mas tem esses ouvidos primeiramente aqui A gente pode se equipar pelo menos, tá ligado? E aí a gente pode tentar e atacar eles com tudo Quebrar eles de jeito Deixa eu ver aqui Pior que é até bom, velho, que não tem Lucky Block aqui Ó, Donnie, Donnie, Donnie Tem carne aqui, Donnie Nesse baú aqui, ó, tinha carne Esse dinossauro Pega, pega, pega aqui, Donnie Pega aqui, pega aqui, pega aqui umas carnes Caraca, não, não, vamos guardar tudo Guarda tudo lá no baú, mano É carne, besta, é só carne, consegue mais Calma, Donnie O Donnie tá levando É survival points, né Survival points Mano, é difícil conseguir comida Eu já consegui um blocão de ouro aqui Um blocão de esmeralda e um de diamante Nossa, a gente tá começando com sorte, Donnie Começando com sorte com essa parada Vamos ver, né Vamos ver se ele vai conseguir, meu querido Ó, eu tô até com uns pãozinhos Já vou deixar metade aqui Consegui Ah, beleza, então Então tá jóia, então Comida não vai faltar tanto, assim Guarda o livro Não esquece de deixar o livro aí, Donnie Só coloca Só equipa o ocelote Já mete o pé daí, beleza Relaxa, isso aqui já tá guardado A gente tem que abrir look block É, a gente tem que Não, não, é A gente tem que abrir look block Ó, ia conseguir mais uma coisa aqui, Donnie Ó, vou fazer o seguinte, Donnie Eu vou abrindo aqui E aí você vai guardando Eu vou dando as paradas pra você Você vai guardando, beleza E eu acho que a gente merece Abrir uma look Então, a gente vai abrir Vamos pegar aqui uma armadura completa de Dilma Primeiramente aqui Vai ficar safe Vou abrir uma aqui, então Só pra começar a noite Pode abrir Calma, deixa eu ver Ah, Donnie Espera aí, deixa eu ver Não fez nada Não fez, não deu nada Nossa, Donnie Que azar, Donnie Calma aí, calma aí Eu vou te mostrar como é que é o meu look block Ó, saca só, saca só Olha aqui, Nitrão Olha aqui, Nitrão Aqui, ó É a nossa hora, velho Joguei Filo da mãe Olha o azar Donatello É... Já começamos bem, né, Donnie? Não, Nitrão Pelo menos a gente ferrou a passagem Donnie, 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 Donnie Boa, boa Não, idiota Não quebra, idiota Nossa, Donnie Você quebrou o ouro, Donnie Não foi interticional, meu querido É, mas você foi quebrar a look block Pera, deixa eu... Não quebra a look block Espera um pouco Deixa eu pegar o ouro primeiro Deixa eu quebrar o ouro... Idiota Pronto Que isso? Ô, tem cara abrindo aqui, velho O cara tá invisível Não, na verdade tem cara aqui embaixo, Nitrão Opa, consegui a calça aqui Deixa eu pegar o ouro dele aqui O otário aqui O ouro do otário, eu deixo o ouro aqui É besta Você tá falando comigo, Nitrão? Não, não é você, não Eu acho Nossa, de onde veio tanto ouro assim? Caraca Eu tô com 10 ouro, já dá pra fazer uma maçã do capi já Só bora, queridão Zero Então, já vamo fazer Ó, Dani, toma aqui, Dani Leva lá de volta pra casa que eu vou abrir um look block conto nisso Que eu tô gravando na ponta Eita, olha o chat, Nitro É? Teve duelo já, o Inê tá com 2 kills, velho Mas... Calma, calma, calma Toma aqui, ô Dona, leva lá Leva lá pro time, leva lá pro time Você que tá com sem armadura aqui, que eu vou abrindo as look blocks aqui Ó, o Inê, ele tá com o Cole, né? Gustavão tá com O Portuga Calma, quem derrotou aqui, hein? O Inê derrotou O Inê matou o Portuga E o... Nossa, teve 3 kills pro time do Inê, mano Aqui vale tudo, vale armadura tudo, né? Aqui vale, né? Vale sim, tudo Ah, mas meu machado, eu consegui um machado aqui Só que ele é, ele é uma bosta Achei que era bom, troca Meu Deus do céu Tá, eu abri uma look block aqui, tô abrindo uma look block, Dona, de vez em quando Ah, veio o Ghast, ah não Derrotei, pronto Aí você trolou, Inê, Tron Ó, uma estratégia, eu já matei ele, ele tava do meu lado aqui O jeito, Dona, uma estratégia boa de fazer É a gente conseguir fazer a poção de força, Dona Poção de força é... Nossa, mano, tá tendo muita briga, Inê, Tron, olha lá Caraca, os moleques tão brigando pra caramba Dona, eu consegui mais bife, Dona Bifão é o que falta Minério Moleque do céu, Dona Dona, hoje é o nosso dia de sorte Vai em busca do ouro e tenta achar maçã, velho Tá, é, maçã é um problema, né, maçã Opa, opa, eu consegui um pocinho aqui, Dona Vou colocar um pocinho aqui, ó Ah XP, Dona, XP, dona dela Volta, 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 volta Já peguei, já peguei, já peguei, já peguei aqui Ah, cara, tá bom Calma, calma, o Dudu deve ter visto Tá, então, mas sai correndo Eu já peguei tudo XP que tinha aqui, ó, Dani Pera aí, eu tava pegando tudo XP que tinha Pera, 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 pera Tô voltando, tô voltando, tô voltando Meu Deus do céu, Berg Calma, volta, 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 volta Calma, calma, calma Ah, mas se voltar também é o peito Esse, o Edu, o Edu, não perguntei, não Talvez Depende, depende de como é que ele estiver Depende, né, das três circunstâncias aí Depende, é, depende Se for um tifão em mim aqui, eu não consigo não Eu tô com nove XP, Dona Já é alguma coisa Dá pra comprar alguma coisa já ou não? Nove? É Eu acho que dá pra fazer muita coisa com o Exx Tipo nove Caraca, eu não sabia Pera lá, dá uma olhada, dá uma olhada Calma, eu vou dar uma olhada, vou dar uma olhada Porque nove é difícil de conseguir, mano Deixa eu dar uma olhada É, calma, eu acho que não deve ser tanto assim não Mas deve ser alguma coisa boa Deixa eu dar uma olhada também Não, mano, deixa eu ver Deixa eu ver, Open Fanguid Next A Hanna Esse aqui pode o mapa tudo Esse aqui é mal A Hanna é 7 XP A Hanna, se não me engano, ela não tira dano, né Na verdade é a queda, a fada que não tira dano de queda Fairy? Você cai Não, que tira, né Não, mas a Hanna também aqui, Dona A Hanna também aqui, ó High gear jumps, né Pulo altos e não falda mage Não dano de queda Mas se eu fosse você, eu deixava pra pegar o... Glid down? O que é Glid down? Eu não sei Calma, é muito... Pra pegar qual, Dona, que você tá falando? O Herobrine Herobrine, deixa eu ver qual que é o Herobrine aqui Quanto que é o Herobrine? Não dá pra ver se consegue ver 25! Não, é porque tem que apertar do lado aqui na seta, Dona Que tá falando aqui, ó Cost, 25 XP level Tá, pega É muito É bastante Queridão do céu Se fosse eu já equipava um, Janito Porque a gente... Eu vou equipar a Hanna, eu acho, Dona Porque a Hanna... Deixa eu ver, não Calma, a nave, ela é menos? Pera, deixa eu ver se é a nave Eu não lembro se é a Hanna ou se é a... As duas é bom Mas a nave, né Que é a... Ah, não A Hanna você pula... Você pula muito A fada... Ah, então a melhor é a Hanna A Hanna A Hanna, porque é a melhorzão aqui Ué, mas eu não consigo... Ah, tá, tem que unlock aqui Unlock e equipe Pronto, queridão Agora eu tô com a Hanna aqui Tô com a Hanna Montana aqui Vambora, vambora Eu tô indo pra abrir mais luck block Que a gente vai ficar... Beleza, então Não, não, não Agora eu não levo dano de queda Então a chance de eu morrer é bem pequena Não sei que alguém me mate, né Então... Tá safe do safe Aí, é Então a gente tem que... Tá safe do safe aqui, Dona Nossa, Dona Hoje tá com sorte, Dona Tá com muita sorte, Dona Meu Deus do céu Não fala Ah, tá com muita azar Mas que merda de jogo Peguei capiroto Pegou? Duas capiroto Tá zoando, tá zoando Tô toando aqui, Dona Pra ajudar Que isso, véi Que isso, nós temos gols Vou te dropar um aqui, ó Não, daqui as duas Daqui os duas que eu levo lá pra casa Tá bom, ia ser melhor pra nós já fazer uns pontos já, Nita Toma aqui, toma aqui, toma então Você quer um chão no Edu? Isso aqui eu preciso de um peitoral Aqui, ó Nossa, Dona Você não tem um peitoral, Dona Que falta de vergonha na cara Toma aí Aqui atrás, Dona Eu tinha um peitoral aqui há 10 anos Vai pra Edu Bora, bora Não abre mais nada Não abre mais nada, Dona Só bora Tá, tá Bora, bora, bora Só bora Você que tá com a raninha aí Você é fácil, né? Subi a escada aqui, ó Subi a escada Ai, a escada Peraí Ah, consegui, consegui Subi, pariu Vamos acelerar Tá, tá Eu tô lá já Toma cuidado aqui, Dona Pra você chegar ali, ó Peraí Tem bloco aí? Eu tenho um Eu tenho só dropper Calma aí Peraí, não, Dona Me ajuda aqui também, né, amigo Me ajuda aqui também, né, Dona Tá Aí você complica a minha situação aqui Tá, tô aqui, Dona Tô aqui já Beleza Tô aqui também Ó, tem um bloco de ouro aqui Vou ter que achar eles agora Tá Será que eles estão aqui ainda? Deve estar Porque aqui deve ser spawn deles Ali, ali, ali Achei Ó, onde, 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 onde? Lá, 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 ali, ó Lá, lá, vamos lá Só vai, só vai, só vai Qualquer coisa com a maçã, Dona Qualquer coisa com a maçã Não se esquece Uma doradinha Só vai, moleque Só vai, moleque Só vai Vai contar kill? Não Não contou kill Filho da mãe Enganou a gente Droga Ó, mas tem que ser alguma coisa? Eu posso pular ali, Dona E pegar Ah, mas não vale a pena, né? Não, mas depois precisa subir Vou subir Vou ficar 100 anos aqui Inglês mata você Mano, você comeu a maçã à toa, Dona Falta de jovem Eu não comi, eu não comi Não comi mesmo? Não, eu comi maçã dourada Ah, tá Então tá jovem Então tá jovem Tá, o tifão tá por aqui Cadê o tifão, velho? Tá, os dois são aqui, velho Os dois são aqui Mas vamos abrir o look É, vamos abrir o look Ô, Dona Toma cuidado, mano Toma cuidado, mano Dona, seu capacete quebrou, Dona Seu capacete quebrou Toma aqui, Dona Toma capacete aqui, Dona Relaxa, meu queridão Caramba, Dona Beleza, beleza Toma cuidado quando abrir o bloco, Dona Eu vou jogar aqui, ó Vou abrir o poço aqui agora Opa, opa Calma, calma, calma Consegui ouro, Dona Consegui ouro, Dona Vamos ferrar o lugar deles aqui, velho Ô, Dona É, ferrar ele é legal Mas só que é perigoso Explodir a nossa maçã dourada Explodir tudo que a gente tem aqui No inventário Relaxa Eu não tenho muita coisa Mas tipo, eu tenho É, eu tenho só uma maçã do capiroto Só, só a maçã do capiroto Mas dá pra gente fazer ainda uma Eu também, ó Consegui maçã aqui agora, inclusive Falando nisso Pois é Você vai ter que conseguir Ender chest, na real É, ô, Dona Guarda esses blocos de feno que você tem aí Cai e morri Mas, ô, Moisés Dá pra você pegar meus itens Aonde você morreu? Aonde você caiu? É, lá perto do berço Lá embaixo Lá onde tem maçã Ah, ali? Mas como você caiu? Ai, meu Deus Mas, filho da mãe O Edu me derrubou, mano Mas você não toma dano Eu sei, você, mãe Me derrubou, é Mancada Só porque eu tentei matar ele ali Ele matou Eu não entendi Você tentou, então, pegar Ele pegou as capirotas Peguei, peguei, peguei Dá um jeito de voltar aí, velho De boa, de boa Esse que é o problema, né? Esse que é o problema complicado aqui A situação Como que eu vou voltar? Eu tô pegando aqui tudo que você tinha, Doni De bom Não tinha muita coisa, não Só tinha, tipo, maçã mesmo Ó, ó, tinha umas tochas aqui, Doni Que essas tochas aqui é onde levar, hein? É, eu tô... Zumbi chato pra caramba Meu Deus do céu Doni, meu Deus do céu, Doni O que que foi? É, o zumbi aqui Quer dizer, a lava tá vindo caindo aqui Queimou tudo seu zinho Mas você pegou as capirotas Peguei, peguei as capirotas Peguei tudo certinho aqui Peguei a sua maçã dourada Só tudo já Tá É o único que presta É o único que presta aqui Calma aí, eu acho que tem um jeito de eu subir, Doni É só pegar uns blocos aqui Será que é aqui embaixo, Doni? Ah, vem... Ah, aí vem só pra pegar XP Mas pra... Tá, eu tô pegando aqui o bloco, tá ligado? Que aí eu consigo pular e colocar bloco, tá ligado? Tipo... É, tipo um... Eu sei, eu sei Tipo um canguru, aqui, ó Tipo um canguruzinho Canguru faz isso toda hora, tá ligado? Animal Planet Na verdade não, Nitor Tá, não, faz sim, faz sim, faz sim Eu vi na internet Tô subindo aqui, Doni Mano, a gente tá muito forte, então Eles estão correndo a gente, dá pra... É, queridão Ah, mas... É, sempre assim, Doni Sempre assim Não, mas nós tem que começar no começo Então vamos lá, já pegamos Ô, Xerak Homes É mesmo que tem que começar no começo, Doni Você é fígado, eu te conheço como, queridão? Ô, ô, ô Que que é isso, que que é isso, que que é isso? PPC tá aqui em cima, PPC tá aqui em cima Aqui em cima da onde, Nitor? Você não fala lá Ah, aqui onde eu tô, eu não sei onde eu tô Doni, dona tela Tá, mas volta pra nossa casa aqui Calma, eu vou matar o PPC Você vai matar ele, se você consegue matar ele, você mata, ué Pera aí, eu vou comer a maçãzinha do dourado aqui rapidinho E comer uma, 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 uma... Tô abrindo todos os ovinhos que tem aqui pra gente pegar Cadê o PPC? Caraca, eu acabei de ver o PPC, véi Tá escrito Portuga PC aqui Eu não tô achando mais ele Caraca, o Portuga, tomou a poção da sumida É melhor você voltar, hein, Nitor Mas aí parece uma fria É, acho que o Portuga, eu não sei onde tá Ó, acabei de ver o Gustavão aqui Vou pegar ele O Gustavo tá, não tá não, o Gustavo tá fraco É verdade, do time do... Ah, mas tá os dois aqui, não dá não, não dá não, não dá não, não dá não, queridão Ah, onde que eles estão? Não dá, não dá não, é, é, estão aqui, estão na... Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu Que isso, foge, foge, tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo, Doni Tô fugindo, Doni Ô, Doni, desce aqui, tá na sala, tá na sala, Doni Calma aí Ai, eu tô sem cap, velho Calma, qualquer coisa eu dou pra você Quem que tava aqui? É o Cole, véi Pera aí Vou acabar com o Cole aqui, pode Vou acabar com o Cole pra largar de ser besta Vem cá, Cole, vem cá, meu parceiro Ah, de comer à toa, droga De comer à toa, meu Deus do céu Calma, 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 eu tô correndo atrás do Cole Tô correndo aqui, ó Viatura tá correndo atrás do Cole Viatura tá correndo atrás do Cole Viatura tá correndo atrás do Cole Vem cá, Colezão Cê quer brincar? O Cole tem uma... Matem o Cole, matem o Cole, queridão Já Nossa, calma, não Tá safe do safe, tá safe do safe, Doni Tá safe do safe, Doni Tá safe do safe Tá bom aí, tá bom Nossa Ele tinha uma espada do Luxe, Doni Forte pra caramba De quanto? Mano, eu tô chegando aí 7.5 de... 7.85, só que tinha Fire e Aspect Ah, então é a melhor coisa Tô chegando aí pra dar uma contenção Calma, calma, tá bom já, Doni Eu já consegui derrotar tudo já Deixa eu queimar o Zinho dele pra... Ah, eu tô vendo você Queimar o Zinho dele pra largar de ser otária Ah, não, eu enei aquele ali, mano Nossa, Doni, você confundiu com o Inê Espera, onde você tá, Nitro? Você confundiu com o Inê, Doni Meu Deus do céu Eu tô aqui embaixo, Doni Mas só que... Bem... É... Eu acho que... Ah, eu acho que... Ganhei a primeira kill, Doni Aqui, ó Eu tô entre o... Eu tô no quarto lugar, né Bem, empatado com o Portuga Complicado Complicado, mas ok Ô, Doni, eu vou ficar junto, Doni Onde você tá, Doni? Onde você tá? Eu tô na escada, pô Tô na escada aqui Porque o Portuga não terminou Meu Deus do céu, Inê, uma... Dá pra arranchar o Portuga Eu tô vendo ele Calma, 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 calma Eu tô aqui com o Inê Eu tô aqui com o Inê Mata o Inê ou não mata? Tá, eu tô te vendo Não, ele terminou o vídeo dele Ah, não é verdade Só o Portuga que ele terminou ainda Mancada, mancada Você quer peitar o Portuga? Vamos lá, dá pra não é peitar Ele tá lá no tapete Hum... Eu não sei, Doni Eu não... Ah, a gente pode peitar Pode peitar depois, né Vamos peitar depois aqui A gente já veio muita coisa por hoje, já Já derrotou o Portuga Já... A gente dá pra não é peitar mais um aqui A gente já tá... A gente já tá com o Rana A gente tá com o Rana aqui já Tá tudo suave aqui Vamos deixar isso daqui pra amanhã Pra gente derrotar o Portuga, entendeu? Olha só que tá fora da pele aqui Mas... O que que foi? Ah, tá beleza Beleza, então Cuidado pra não bater nesses golems E eles matarem você Mas ok, gente Olha só Se você gostou desse vídeo aqui Que a gente derrotou aqui O Colzão Deixa aí o seu beijo Like Compartilha pros seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau, gente Até amanhã Fui! Tchau